Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas, os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram. Mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com o T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer neste universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado. Mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo. Respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente, ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância. E se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros dois quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do quinto quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros. No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso. É uma noite clara e bonita. Não há nuvens e você pode ver dois dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para baixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no Sistema Solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as Luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com a água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo. E a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem Lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da Lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3 mil anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas. Então, você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semipreciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios, não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão. A Lua Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso! Um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar. E um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado grande impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do grande impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de duas vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muuuito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua aparecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de seres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros. E sim, foi formado há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... Ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente nativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e, talvez, tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar coberta de crateras de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas, no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto, pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando o nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de um terço da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1 Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o Sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando. Cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura. Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o Sol começa a se pôr, a Lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer. Mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para a debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na lua, é melhor pensar duas vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol, sem a parte do calor, a Estação Espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5 Se a lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para ser instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6 Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz. Mas neste caso, a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser duas vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. Cenário 7 Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora. O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a Terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades, e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais, e isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. Outros planetas no nosso 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 planetas no planetas no nosso planetas no 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 planetas no